Aí o Confiança saiu, foi lá na frente e recebeu uma falta. E parte jogando contra a defesa do Corinthians, cruzamento, Ronaldo! Olha o Edinho. Nossa, veio com tudo o Confiança, aí chegou ali o Jaceni pra brecar e brecou bem, por sinal foi o Fernando. Não, foi o Jaceni mesmo. Lá vem ela! Márcio tirou, hein? Confiança vai apertando, Confiança vai apertando, olha só que sufoco. Aí o Mirandinha bateu, o Giba faz a devolução, rapidamente gol. Diretinho desafia o Fabinho correndo, a posição é normal. Outro bom momento, Neto esperando a atravessada, vai entrar! Neto esperou, Fabinho fez tudo certo! Partiu o Edinho. Olha que bomba, mas o Ronaldo está seguríssimo do lado direito do gol. Vai ser apertado e o Mirandinha tomou, hein? Mirandinha tomou, olha o Fabinho aqui pela extrema direita. Bom momento do time do Corinthians, cruzamento. Bola desviada, fraca, muito pelo Mirandinha. Pênalti! Marcou o árbitro. A torcida vibra muito com a chegada do Mirandinha no chão. Uma bola praticamente isolada para o comandante de ataque. Aí chegou o zagueirão, segurando o grande momento do jogo. Segurando na garganta o grito de gol de Neto. Gol! Neto! É, o Pimenta não dá chance. O Fabinho está levado na velocidade, na pouca liberdade que o Pimenta dá ao extrema direita do Corinthians. E, e agora? Aldair, a fita clareou, bateu por cima de Ronaldo. Olha o passe do cabeceio ali do Neto até o Mirandinha. Aí o Fabinho, a tabela saiu. Vai bola, Mirandinha, apontou. Tá fora essa bola. Olha a chuva começando aí, ó. Vai apertando o Corinthians com 1x0 no placar. Ainda Mauro. Atravessou. Vem o Mirandinha. Acreditou. Colocou na zona do todo o Neto. Chicão prevaleceu. Olha só. Edi vai chegando, hein? Preparou, o lançamento é perfeito. A bola sai do pé do atacante e chega até o Ronaldo. Mirandinha. Vai Jaceni. Fabinho. Virou, clareou a defesa do goleiro. Pra fora! E vem bem o Fabinho. Olha o Mirandinha se pegando. Pentejão. Olha o gol. Chicão refomeu. Chove tudo aqui. E o gramado já começa a ser judiado. Apesar de toda a boa qualidade do gramado. É meia hora de chuva forte. Olha o Araújo. Camilo! Ele vai comprar de pé esquerdo, hein? Duas substituições do técnico Nelsinho. Direto! Que coisaça de Chicão! Olha o Vilge aí. Já com o apito na boca, hein? Corinthians vai se classificando para a próxima etapa da Copa do Brasil 91. Termina o jogo! O Corinthians continua. O Corinthians continua. Confiança sai. O Corinthians na próxima etapa da Copa do Brasil 91 joga contra o Cruzeiro. E o 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 Brasil 91 joga contra o Cruzeiro.